Um homem de 24 anos foi morto a tiros na noite deste domingo em Quari. Por volta das 10 horas da noite, Ivan Moreira dos Santos foi alvejado com dois disparos de arma de fogo. Ele estava em frente à sua casa, próximo a um bar da cidade, na rua Itaioã, no bairro Santa Efigênia. Segundo informações de testemunhas, dois homens em uma moto pararam e efetuaram os disparos. O homem morreu ainda no local. Ainda não se tem informações do que pode ter motivado o crime. Um boletim de ocorrência foi registrado e o caso vai ser investigado pela Delegacia de Polícia Civil de Quari. Arquipo Góes, para o Jornal do Amazonas, primeira edição.